Uou! Os meninos chicarão! Sexta-feira, 19 de novembro de 2021, tamo junto, garrado, correndo atrás todo dia. E aí meus amigos, como que foi a semana de vocês? Como que foi a semana de vocês? Conta pra nós. E aí, fala comigo os meninos e meninas, tamo junto, tamo firme, bora lá, bora lá. Aquele vidrão de toda sexta-feira, tamo aqui de novo, hein gente? Parece que foi ontem que eu tava aqui ligando a câmera, falando com vocês lá do Goiás. E eu tô de volta aqui na Labuta. Meus amigos, e aí? Planejando a próxima semana, correndo atrás, em busca dos objetivos? Ou tá dormindo na famosa zona de conforto? Já viu aquela frase que fala assim, querer não é poder? É disso que nós vamos falar hoje, entendeu? Você precisa acreditar mais em você, senão as coisas que você deseja não vão acontecer. Bora lá? Bora lá bater um pão? Pega aí os meninos e meninas! Pega aí os meninos e meninas! Chicarão! Pega aí os meninos e meninas! Chicarão! Olha o tempo, olha o tempo! Vai descer chuva, moçada! Deixa que moia, papai do céu manda e nós colamos o joelho no chão, agradece e obedece. Fala comigo os meninos e meninas, vocês já viram falar aquela frase? Querer não é poder, então, vamos falar um pouquinho disso hoje. Gente, eu recebo muita mensagem aqui, principalmente dos jovens que estão aí terminando suas faculdades, a galera da agronomia, os técnicos agrícolas e também de outras profissões. Às vezes vem algum aqui da engenharia civil, vem uma galera aqui esses dias e vem um cara aqui que está estudando para letras, para ser professor de português, show de bola, e vamos interagindo com a galera. Meus amigos, a galera vem aqui hoje e eu vou contar para vocês o seguinte, o que tem acontecido principalmente com o público jovem? Querer não é poder, é disso que nós vamos falar hoje. Querer não é poder. Galera, muitas vezes as pessoas falam assim, é, ah, eu queria crescer na minha profissão, eu queria ser um profissional diferente, eu queria ser um cara acima da média, entendeu? Mas as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, não querem sair do lugar que mora, as pessoas querem, querem aquilo para a sua vida, mas não estão dispostas a pagar o preço. Gente, pode ver que quando a gente observa hoje, no meio que a gente vive, as pessoas que a gente admira, quando a gente observa aquelas pessoas bem sucedidas, eu já disse isso aqui para vocês, vão atrás de saber da história dessas pessoas para vocês verem, que essas pessoas um dia começaram bem pequenininhas. E eu falo o seguinte, é impossível você começar a construir uma casa pelo telhado, você tem que começar pela base. É de pequenininho que a gente começa. É as pequenas ações do dia a dia que vai tornar algo grande lá na frente, na vida da gente. Mas o que eu digo é o seguinte, muitos profissionais vêm aqui e falam assim, ah, eu não tenho oportunidade, eu queria trabalhar em uma empresa grande, eu queria mostrar que eu tenho potencial, e realmente essas pessoas têm potencial. Mas de repente ali naquele lugar que ela mora, não tem aquilo para oferecer para ela, que é aquilo que ela quer. Mas ela também não quer sair debaixo das asas de papai e mamãe. Ela não quer trilhar o mundo. Vocês sabem disso. Tem muito marmanjão aí, galera. Não estou criticando ninguém. Estou falando no bom sentido. Tem muito cabocão aí de 30 anos, que trabalha na sua cidade, que tem um baita de um potencial, mas ainda mora com papai e mamãe. Não tem nada de mal nisso aí, entendeu, galera? Não tem nada de mal. Cada um é livre para fazer aquilo que bem entender da sua vida. Faz você o que você quiser da sua vida. Mas não adianta você querer, você querer crescer na sua profissão, você querer se destacar, se você não tem coragem de dar um passo à frente, se você não tem coragem de largar as pessoas que você sente carinho, que você ama, para trás e seguir a sua vida. Você não é obrigado a fazer isso aí, entendeu? Mas o que você plantar aqui, você vai ter que colher aqui. Então, galera, querer não é poder. Muitas vezes a gente quer, mas a gente não faz nada para que isso aconteça. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui hoje é o seguinte, você precisa acreditar mais em você. As pessoas estão preocupadas em fazer alguma coisa pensando no que outras pessoas vão achar. Ah, mas será que o fulano falou que não está bom? Ah, o fulano falou que eu não sou capaz de fazer isso aqui. Ah, o fulano disse que aquilo ali não é para mim. Gente, não se preocupe com o que as pessoas falam. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Vai para cima, meus amigos. Pega a Bíblia e olhe os grandes nomes da Bíblia. Davi, olhe Jó. Olhe os grandes nomes da Bíblia por tudo que eles passaram para se tornarem grandes. Jó tinha tudo e o diabo tirou tudo de Jó. O diabo achou que tinha tirado tudo de Jó. Mas tudo de Jó era Deus. Por isso, coloque Deus sempre à frente de tudo em sua vida. Jó perdeu tudo e conquistou tudo de novo. Olhe Davi, que de pastor de ovelhas do seu pai, virou rei, passou pelo processo. Você precisa entender o processo. Você precisa viver o processo. Você precisa respeitar o processo. E você precisa entender que na hora certa, Deus vai dar a oportunidade que você busca. Deus sempre está de olho nas ações da gente. E vai dar para a gente aquela oportunidade que a gente busca. Principalmente para a nossa vida profissional. Mas você precisa dar o primeiro passo para que isso aconteça. Acredite mais em você. Se ame. Olhe no espelho e diga. Eu vou conseguir. Eu quero. Eu consigo. Se ele conseguiu, eu também consigo. É assim que a vida funciona. Não dê ouvido aos corvos. Converse mais com as águias que estão no seu caminho. É isso aí, os meninos e meninas. O vídeo de hoje é curto, simples e objetivo. Você precisa acreditar mais em você para que as coisas aconteçam na sua vida. E eu vou nessa. Fica com Deus, os meninos e meninas. Tchau. Obrigado. Amém.